Bom dia, meus amores! No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês, assim como muitas me pediram, pra falar desse perfume aqui, que é o Grace La Rosé Sublime, da Inodê, tá? Eu trouxe aqui pra vocês do Midnight, trouxe do tradicional e agora vim falar desse aqui, tá? Gente, eu tenho muitos perfumes, então perfumes assim que são mais antigos, né, que não são lançamentos, eu não faço resenha, só se tiver pedido, então se vocês quiserem saber de algum perfume específico, né, em especial, podem me mandar um direct lá no Instagram ou deixar aqui também nos comentários que eu vou ter maior prazer de fazer, tá bom? Geralmente eu faço perfumes assim antigos só quando alguém me pede. Como eu fiz um vídeo de abertura, né, que eu comprei esses três dessa linha aqui e eu tive alguns pedidos pra falar um pouquinho sobre, tá? Então por isso eu tô trazendo esses três vídeos aqui e ainda tô gravando também do... qual o nome dele, gente? Daquele da taça, que é o Sunset. Tô gravando dele também e vou postando pra vocês aí a medida do possível, tá bom? Bom, então vamos começar aqui falando da apresentação do perfume, que é esse frasquinho aqui igual aos outros mesmo, né, só que ele é todo transparente e aqui ele tem um degradêzinho rosa, como vocês podem ver, a tampinha também, né, bem bonitinha, aqui atrás tem um silk no próprio vidro, ó, de uma rosa, e aqui a caixinha, eles são de 100ml, tá, gente? Essa caixinha aqui é a mais simples de todas, que as outras tinham um glitterzinho, né, essa aqui é bem simplesinha, mas o frasco é maravilhoso. Bom, gente, falando aqui do perfume, né, ele é um floral maravilhoso, ele exala rosas, é muito bom pra quem ama aí perfumes assim, né, com notas evidentes de rosa, vai amar, tá? Gente, tem um helicóptero aqui, toda hora que eu tô no vídeo ele volta, então eu não vou pausar, tá? Eu vou continuar aqui, que senão esse vídeo não vai sair. Bom, gente, então voltando aqui, né, que ele exala essas notas de rosa, eu vou começar já falando pra vocês de uma vez as notas dele, tá? De saída, ele tem bergamota italiana, lixia e framboesa, de corpo magnólia, pétalas de rosa de graça e violeta de fundo rosa, amba vermelho e caramelo. Gente, ele é muito bom, muito gostoso mesmo. O que que eu posso falar pra vocês, gente, desse perfume? Eu acho ele um perfume muito bem elaborado, né, ele tem uma saída frutal muito gostosa, assim, bem fresquinha, tá? Muito gostosinho, tem um adocicadozinho leve aí, desse lado frutal, o fundo dele também tem caramelo, né, então ele tem esse adocicado confortável. Eu sinto, né, o tempo todo esse lado floral dele, principalmente as rosas, né, que eu acho que é aí o ponto chave do perfume, a nota principal do perfume, não sei, mas eu sinto bem evidente as notas de rosa, tá? Falando um pouquinho dessa nota de rosa, gente, tem algumas pessoas que podem ficar com curiosidade, assim como eu também. Até então eu achei pétalas de rosa de graça, eu pensei que era um tipo de rosa, né, mas não, é uma rosa típica de uma região, tá? Então é uma rosa, assim, rosa mesmo, né, uma flor, porém ela é típica dessa região aí, a origem dela, né, é uma cidade chamada Grasse e ela é conhecida como a cidade das flores, tá? Lá na França. Eu vou deixar aqui pra vocês também a foto e o link da reportagem que eu fiz a pesquisa, tá? Sobre essa cidade. Inclusive, gente, nessa cidade aí, ela é bem famosa por ter as origens das flores em perfumes famosos, que é o Chanel número 5, é, Chanel número 5, o Dior, Miss Dior, são perfumes que também tem algumas plantas, algumas flores específicas lá dessa cidade de Grasse lá na França, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês, né, porque tem gente que não gosta, mas eu, pelo menos, eu adoro fazer pesquisa desse tipo, gente. Então, eu vou deixar aqui pra vocês também, ou então, dá um Google lá e coloca, é, Cidade das Flores e, é, Rosa de Grasse, que aí vocês vão achar no Google, tá? Então é bem facinho aí de vocês encontrarem a história toda dessa cidade, né, e tudo mais. Bom, gente, então agora eu vou falar pra vocês sobre o desempenho desse perfume na minha pele, tá? Ele teve uma ótima fixação, tá? Também aí, beirou, é, sete horas, né, passou de seis horas. Ele tem uma projeção boa de mais ou menos uma hora, uma hora e meia também. Eu adorei o perfume, ele tem uma boa evolução na pele, dá pra você sentir, né, o desempenho dele, dá pra você sentir, é, as notas frutais, o adocicado, né, dessas notas frutais, o adocicado do caramelo, dá pra você sentir aí, as rosas, gente, e ele combina muito com alguns cremes que eu tenho ali, então, eu amei ainda mais, né? Durante aí os usados da semana, né, os vídeos que eu faço, eu vou mostrar pra vocês, tá? Quais, quais cheirinhos, assim, que eu já, é, percebi, assim, que combinam e eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. É, vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link do vendedor, tá? Que eu comprei esse perfume aqui no Mercado Livre e, como eu falei nos vídeos anteriores, né, o vendedor tem lá link de três, de dois e de um, você pode escolher qual que você quer comprar. E esse perfume na revista, ele é 140 reais e eu consegui comprar, é, eu não sei se foi porque eu comprei três da mesma linha, né, é, foi um pacote, então saiu, acho que 180 reais, né, 60 reais cada um. Então, achei que valeu muito a pena, tá? Pelo perfume maravilhoso que ele é. Ai, divino, gente, ele é muito gostoso, muito gostoso mesmo, tá? Então, é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas breves impressões do perfume, mas sempre vou estar falando dele aí durante os vídeos de usados da semana, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!